Oi meninas, boa tarde! Então vamos começar meninas, vamos ver vocês! Então, encontre em uma posição confortável, deixe as pernas bem confortáveis, ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna naturalmente se encaixando, imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro e um fiozinho no topo da sua cabeça, puxando todo o seu torso para cima e para o alto, expandindo e relaxe seus ombros, ombros bem afastados das orelhas, sinta como se seus braços escorressem pelas pernas, corpo bem relaxado, sem tensão, recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito e sinta a sua coluna se alongando naturalmente, formando uma continuação, fazendo com que a sua cervical fique como uma continuação natural da coluna. Percebam como só de prestarmos atenção um pouquinho ao corpo, já ficamos mais mais tranquilas, vamos serenando a agitação. Então, vamos simplesmente desfrutar um pouquinho dessa sensação de serenidade. Inspire, expire profundamente. Sinta o ar entrando no seu corpo, purificando e nutrindo cada pedacinho do seu corpo, oxigenando todas as suas células e também libertando o seu corpo das tensões, sinta o ar purificando do seu corpo, sinta o ar abraçando cada pedacinho do seu corpo, veja como o ar se doa completamente seguinte, para você, ao entrar no seu corpo. Desfrute dessa sensação, desfrute dessa troca que você faz com o ar. Doar, ele entra e sai. Ele entra e ele sai. Ele doa oxigênio para o seu corpo e seu corpo doa o gás carbônico para a natureza. É uma troca amorosa, sempre disponível, abundante, incessante. Podemos considerar que essa troca que fazemos com o ar é como o amor. O amor também está aí, sempre disponível para nós, incessante, abundante. Não precisamos prendê-lo ou agarrá-lo. Então, quanto mais conseguirmos ficar simplesmente libertos do nosso mecanismo de controle, quanto mais formos soltando os nossos mecanismos de controle, mais iremos perceber como o amor, da mesma maneira que o ar, está sempre disponível para nós. Então, fazendo essa conexão profunda com esse ar amor, mergulhe nesse processo da respiração e simplesmente repouse nessa troca. Envolva-se, desfrute, aprecie, entregue-se, deixe o controle e repouse no relaxamento. Simplesmente sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. E assim prosseguimos em silêncio pelos próximos minutos, cada um no seu ritmo, cada um observando o seu próprio processo interno, com o ar amor. E assim prosseguimos em silêncio pelos próximos minutos, 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 Obrigado. 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 Lentamente, para deixando a respiração fluir, e abra completamente Tente o seu foco e perceba como você ficou após alguns minutinhos de silêncio. Então, por alguns instantes, simplesmente repouse nesse lugar. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Eu caminho, eu aprendo e naturalmente brota o desejo do meu coração. De que eu faça diferente. Acolham esse desejo, junto com o desejo de perdão pelos atos que já fizemos um dia e que machucam nosso coração até hoje. Eu não sabia fazer diferente. Eu só estava buscando a felicidade de me livrar do sofrimento. Eu não sou um monstro. Inspire, expire, deixe cair. Toda culpa, todo julgamento, todo pesar. Deixe que isso escorra para a terra. A terra vai purificar todos esses sentimentos, transmutá-los em energia boa, energia de cura. Não só para nós, mas para todos os envolvidos nessa ação que um dia fizemos ou falamos no passado. Sintam em seu coração que apenas esse desejo de que os outros seres envolvidos nessa situação se beneficiem. Sintam de coração que de alguma forma eles estão recebendo essas bênçãos. Inspirem profundo e expirem devagar. Como esse ar amor, ele entra, é transformado dentro de nós e ele sai. Estamos doando coisas boas que existem em nós para o mundo. E é dessa maneira que esses nossos desejos e esses nossos bons sentimentos podem alcançar outros seres. Não importa o quão distante eles estejam, no sentido físico ou metafórico. Esse sopro cálido chega nos lugares mais frios e mais longínquos e consegue aquecer o coração de muitos outros seres. Então, lembrem-se disso durante o dia de vocês, enquanto vocês respiram. Eu inspiro e recebo amor do mundo. Eu expiro e eu emito amor para o mundo. É uma troca linda e contínua em todas as direções. Somos potentes, somos plenos. Somos plenos. Dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres em todas as direções. Em especial àqueles a quem achamos que pudemos ter machucado. E que possamos todos juntos e nós, juntamente com eles, seguir e construir o caminho iluminado. Obrigada, meninas, pela companhia, por mais um sábado de alegria e bom final de semana para todo mundo. Então, tá bom, queridas. Muito obrigada pela meditação guiada. É sempre um acalento. Obrigada. Bom final de semana, Miki. Tchau. Obrigada. Obrigada a vocês, queridas. Obrigada pela companhia. E é isso. Vamos nos acolher, acolher as nossas crianças feridas. E repetir essa frase linda do João Vale. Assim, eu não sabia fazer diferente. Tudo certo. Tá bom?